Então, a hora que eu vou falar sobre como o Presidente Arruba tinha assinado por lá, por aí, aqui passa a ver, três regras real estate, dono de secret hotel, real estate são encargar para trazer secret hotel, managing director, Arulex Trust Services. Que não é somente o Presidente, que criou uma companhia de utilidades, que tem que prestar 148 milhões de dólares, que a sua família, abogado, está representando utilidades, e que tem que ganhar sua comissão, com o préstamo de 148 milhões de dólares, mas também o Hotel Secrets, não mais e não menos que o MES, o dono de Hotel Secrets. MES é o managing director de Hotel Secrets, que o povo tem que ganhar 4 milhões para sletar a Hotel Secrets, com o sistema de Arruba e para o seu hotel, por favor. Então, essa é a realidade, com cada negociação, tem que ganhar uma comissão, mas o custo não acaba ainda ainda. Então, agora que eu sigo assim, meu trabalho, eu te digo, mas tem mais o que está acontecendo? De como é que puxam assim no hobby, para ele passar? Não são somente Secrets, tem que abrir, mas agora que nós vamos lá, é também a parte de ocasionar o problema, e o peso, com o RVZE me se carrega, pois está a papel de cambra de hotel, mas não tem que abrir, com a RULEX, com o serviço, e o Managing Director de Iberostar também. Então, tem que ganhar dinheiro, e tem que ganhar dinheiro. Então, tem que ganhar dinheiro, porque eu vou passar a lei, pois eu vou fazer o outro ano, então, eu tenho que ganhar dinheiro comissão, mas eu tenho que ganhar dinheiro, mas eu tenho que ganhar dinheiro, mas eu tenho que ganhar dinheiro com o hotel Secrets, mas eu tenho que ganhar dinheiro comissão, para me chamar o Managing Director de Iberostar Hotel. O que é isso? Acorda, Iberostar Hotel, em 2019, tem a sua contestação, para o Sr. Marco Berlis, durante a sua pergunta, e a sua visa, Iberostar, oferecer, para a Tuma, a Tuma, o projeto, over the Impact Holding and V, que de repente, a sua família, tem a oportunidade, para tomar o hotel, e não tomar, que o mesmo, também, é causante de problema, com a RBCT, mas está buscando maneira, como para trazer a sua família, com ele. E isso é um gabinão ainda, mas, agora, quando a gente vai, com a sua contestação, o Sr. Berlis, e a sua família, de overnama, do projeto de Tierra do Sol, como este guardo vendi, e de repente, tem uma companhia, que chama Iber Sol, que a sua família, pode fazer o problema, e agora, com a sua família, quem tem a sua família, de Iber Sol, é a RBCT, e a sua família, o projeto, para desenvolver, mais hotéis na Tierra do Sol, Iber Sol Construction, não só para a sua família, mas para construir, também, Iber Sol Construction, e como, Managing Director, RBCT, Então, se eu construir um hotel, eu tenho que fazer também a gente para trás do hotel. Então, eu não posso ganhar uma placa. Então, o que você está fazendo? Nós estamos em uma companhia e precisamos de Human Resources também. Agora, você conhece quem é o Managing Director? A RULEX Tross Services Envey. Então, agora que eu vou realizar, com um advogado, está bem visado. Você não vai apresentar um plano técnico. O nosso plano financeiro não está dando, não. Para privatizar RULEX e ISA, que for the DOE, ao contrário do que o gasto de operação e personal, agora que o gasto é sobre o 150%. Mas, para que eu vou realizar, como eu vou privatizar? Se no final do dia, eu não sei ainda como eu vou operar, eu não tenho a gente para operar e, ao mesmo tempo, não está dando nenhuma explicação como eu vou realizar financiamento de R$148 milhões. Então, o que o presidente não está dizendo que o TUR está aqui, está na sua favor. O TUR está aqui, então, para que ele, está manejando esse Managing Director de Hotel Secrets, esse Managing Director. E, por isso, eu não sei o que eu vou fazer com a RULEX, mas, se você quiser fazer uma copia, eu vou fazer aqui no entanto. E histórias de RULEX, RULEX Trust and Corporate Services. Então, a maneira que o TUR está, o tempo que está aqui, a companhia aqui, a guarda o LANTA, e está aqui, doña, está aqui, Hendrik Seferino Cruz, e de repente, dezembro 2017, agora que o governo acinta. Então, com a lei de financiamento e política para ter acordo aprobado, é vencer aqui, a distanciar seu mês como diretor, e ela liga a outra pessoa tomar ovo como diretor, mas, na final do dia, o que o presidente aqui está fazendo com a RULEX, está não somente em deuda a RULEX, mas, também, trazendo milhões e milhões e reenquecendo seu mês, para que acaba e baja como ministro presidente, e, ora, está tranquilo de dia, ela vai casa. A mim, também, está pintando a quadra na minha casa e a minha casa, e a minha casa vai trabalhar, e, então, fixe-me a lei para trazer milhões. Essa é a realidade que o país de RULEX está vivendo aqui, e, am, avisa, bom, claro, um rato passado na sala de parlamento aqui, a mim, não está sostenendo corrupção. B receiving 9 10 12 14 15 16